Conto Universitário Bradesco apresenta pra você o Fã de Carteirinha, o clube de relacionamento que te leva pra Londres. Você já se imaginou sete dias curtindo os lugares mais famosos da cidade britânica e com tudo pago? Você já pode acreditar! Além dessa super promoção, com o Fã de Carteirinha você pode curtir o show da Paula Fernandes dia 15 de dezembro em um mega camarote exclusivo. Faça parte desse clube e participe da promoção Londres na Faixa.